E bora ler mais um relato aqui, a aparição mais aleatória que eu já vi na vida, uma caveira vestida de marinheiro empurrando uma bicicleta, não era pegadinha do Silvio Santos não, vamos ver, Ana e assombrados, olá, eu sou a Beltrana que detesta ser chamada de fulana, das outras vezes eu não me apresentei direito, desculpe por isso, eu moro numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Carmo do Paranaíba, uma cidade pequena com 30 mil habitantes e hoje vim contar pra vocês sobre a aparição mais aleatória que eu já vi na vida, eu tinha por volta de 5 a 6 anos de idade, morava nessa época ainda na cidade, tempos mais tarde acabei por morar na fazenda, estávamos na cozinha eu, minha mãe, uma amiga dela e os seus dois filhos, eu me lembro que era quaresma, ah, era quaresma e que essa amiga dela tinha chegado em casa esbaforida, pois disse que no caminho para a casa da minha mãe, ela e os filhos tinham visto um cavalo negro, completamente negro, com os olhos vermelhos que mais pareciam fogo, eu estava sentada de frente para a janela e do outro lado da janela tinha um espaço pequeno que era a frente da casa da minha avó e mais ao fundo tinha a casa da minha avó, como eu ia dizendo, eu estava sentada de frente para essa janela, enquanto a amiga da minha mãe contava para ela sobre a tal aparição lá que ela viu, eu estava ouvindo, mas não estava prestando atenção, eu estava encarando a janela, foi quando eu vi, empurrando uma monarque, uma monarque verde, uma daquelas bicicletas antigas, um esqueleto, sim gente, um esqueleto com ossos, assim, e esse esqueleto vestia um terninho de marinheiro azul, só que como eu disse, era um esqueleto, então dava para ver a face dele, que era apenas os ossos, era um crânio, e a mão que empurrava a bicicleta também era constituída pelos ossos, Ana eu juro, o esqueleto passou ignorando tudo e seguiu para o fundo do quintal, eu não fiquei com medo, mas eu disse para minha mãe o que eu vi, nós saímos lá fora, procurando algo e não tinha nada, detalhe é que o quintal era fechado e tinha uma horta, seria impossível sair de lá sem que víssemos. Bom Ana, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado, desculpe se ficou algum erro, eu revisei três vezes, obrigada por ler e até a próxima, um beijo para você, muito obrigada. Vem saber por que que, tá, pode ser uma pessoa que andava de bicicleta, um marinheiro, não sei, que se apresentou como só o esqueleto, vestido de marinheiro, gente, alguém, alguém sabe explicar isso? Alguém teria visto algo parecido ou sabe explicar? Que aparição é essa? Um esqueleto empurrando uma monarca verde... Vestido de marinheiro... Vestido de marinheiro... Vestido de marinheiro... Obrigado.